Com ele pra homenagear, Tim Maia! Quero ver a galera! O maior coral do Brasil! Pro pai do Carmelo! Pai do Carmelo, Leozinho! É mesmo! Com uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Andados, Reis e Ipanema Miraceno e Tamaracá Porto seguro e São Vicente Braços abertos sempre a esperar Canta junto! Com o peixe! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim E fiquem lá! Descobri novos sete mares Navegar eu quero Uma lua que ilumina Colar clareza e o brilho do cristal Grandando as cores dessa vida Vou colorir pra alegria de chegar Ou a viagem de Umba-Tuba Do Marilene Guarujá Praia Vermelha, Ilha Bela Braços abertos sempre a... Vocês! E aí? Pois bem, gente! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim É seu pai da Luís Vídeo João! Vídeo João dos sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Danzando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem de Umba-Tuba Do Marilene Guarujá Praia Vermelha, Ilha Bela Braços abertos sempre a... Vídeo João! Pois bem, gente! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim É seu Jardim! Descobri novos sete mares Navegar foi bem cheio Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri novos sete mares Navegar eu quero Descobri novos sete mares Oh, yeah Descobri novos sete mares Aplausos O Balé do Faustão Pra galera toda aqui Agradecendo ao Sérgio Lourosa